Vamos ver o timing dele, o Les espera, vem um clarão! É o Twist que pega o primeiro, mas o time não surpreende o Tutu. Planta, planta, faz o dinheiro. Duvido tu matar um com um de vida, Kawan, e deixar o Les num 2x1. Desafio, Kawan. Cara, o Les tem dois venenos, mas eu não sei onde tá o orbe de veneno dele, né? Agora ele fez... Tá na Spike mesmo? Tá na Aladdin, né? Tá na Aladdin, né? Acho que essa orbe de veneno dele... Levanta a cortina, vai pro click, o Ethan, vai pro desarme, ele tem que atirar. Tem que procurar onde tá o jogador, o Ethan vai ser derrubado, fez metade pela mesa. E agora vem pressão dos outros jogadores, DG. Vai cair a cortina aqui, avanço do Kawan, que beleza! Uh, que vida e um sonho! E o Kawanzinho vai ser veneno do Fortnite! Ele tem bollies, sim, sim. Vai ficar lá, vai ficar lá, vai ficar lá, Ethan. Tá bom. Tá bom. Desculpa! Eles deveriam saber se fosse o atap. Eles vão saber se fosse o audio também. Um outro atap contra ele. Forçando o Ethan, a última jogada, Kawanzinho, 1 HP! Wow, mano, o steal! E ele se materializa! Oh, isso é difícil. Isso é muito difícil. Isso é incrível! Isso é incrível. Isso é incrível! Estou cindo, estou cindo. Levanta a cortina, vai para o Click Whistam, vai para o desarme leste. Tem que procurar onde está o jogador. O Ethan vai ser derrubado, fez metade pelo menos. E agora vem pressão dos outros jogadores GG. Vai cair a cortina aqui. Avance do Kaoan. Que isso? Beleza Kaoan com um de HP. De vida e um sonho. Que isso? Faz dupla, que pladu, que pladu. Tem round aqui, viu? Tem bastante round aqui. Tem que procurar onde está o jogador. O Ethan vai ser derrubado. Fez metade pelo menos. O cara morreu por essa metadola. Toma outro. Vai cair a cortina aqui. Avance do Kaoan. Que beleza. Que bonito. Que bem jogado, velho. Que bem jogado, mano. É o 3x0 aqui, rapaziada. Aqui eu já vi isso aqui. Esse é o script loud, velho. G natural. Oh, do parte. Dos tornou um dos anos armadas. Isso é невerjamentoso. Ah, não. инт st1! Eu falei que eu usei esse ela... Pode poder lutar? Que horrível? Algo. Como que a gente toda a AK? Que isso! Vai cair a cortina aqui, avanço do Kawan, que beleza! Boa! Beleza, mano! Faz o duplo abate! Caralho! Tendo prazeres e bonecos feitudos. O Ethan vai ser derrubado, fez metade pelo menos. E agora vem pressão dos outros jogadores DG. Vai cair a cortina aqui, avanço do Kawan, que beleza! Caralho! Que beleza, velho! Vai pro Krik Winston, vai pro Desarm, e o Leste. Tem que procurar onde tá o jogador. O Ethan vai ser derrubado, fez metade pelo menos. E agora vem pressão dos outros jogadores DG. De vida. Vai cair a cortina aqui, avanço do Kawan! Meu amigo, que roda, velho! Vai pro Krik Winston, vai pro Desarm, e o Leste. Tem que procurar onde tá o jogador. O Ethan vai ser derrubado, fez metade pelo menos. E agora vem pressão dos outros jogadores DG. Vai cair a cortina aqui, avanço do Kawan, que beleza! Caralho! E o Kawanzin faz dupla abate, metade pelo menos. E agora vem pressão dos outros jogadores DG. Vai cair a cortina aqui, avanço do Kawan, que beleza! Caralho! Eu dou sorte, viado! E o Kawanzin faz dupla abate, e ponto da Audi. Eu chego de cara ganha, porra! Kawanzin mais um monstro, né? Um time recheado de monstros é a Salaudi. Tchau!